Agora é hora de curtir aquelas dicas diretamente da praia com meu amigo que está de cabelo novo. Cada dia mais bonito, este homem loiro dos olhos azuis, tá numa praia, viu gente, se divertindo. Gustavo Sarte, vamos lá, quero ver as dicas de hoje. Grande Rodrigo Faro, eu estou em Ipanema, no Rio de Janeiro, uma das praias mais badaladas do litoral carioca e lugar de gente bonita, viu. Chegou a hora da gente falar das tendências dessa estação, mostrar transformações incríveis com os biquínis e é claro, ir em busca da nossa musa da praia de hoje. Tudo isso no melhor do Brasil e você de casa é nosso convidado. Oi meninas, oi Gabi e Lídia, tudo bem? Tudo ótimo. Olha que bom que vocês vieram me ajudar aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro, porque vocês estão usando, estão muito chiques, estão usando um biquíni que pouca gente sabe que existe. É muito legal, você de casa vai se impressionar, quer ver? Dá uma olhada aqui primeiro no biquíni da Gabi, ó. Flor, olha só, agora olha o da Lídia. Totalmente diferente, não é verdade? Dá pra acreditar que esse biquíni é o mesmo biquíni que esse? Dá mais uma olhada. Olha lá, liso e o outro estampado. É, gente, sabe o que é isso aqui? É o biquíni dupla face. Você usa de um lado e usa do outro, ele não tem avesso. Então esse biquíni aqui da Gabi, se ele inverter o tecido, ele fica como o biquíni da Lídia. Vocês gostaram, meninas? Eu adorei. É muito legal, né? Bom, aí eu uso esse hoje e o mesmo amanhã, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém fica sabendo. E aí se você tá com a pele mais bronzeada, você usa esse lado que a Gabi está, exatamente pelas talas, mais morena, o flúor combina mais. Olha que bonito. Dá uma viradinha, Gabi. Gostei de ver, boa. Parabéns. Parabéns, Gustavo, gostei de ver. Legal. Agora, olha o da Lídia, que legal também. Pra quem tá com a pele um pouquinho mais clara, tua parte de cima, ele é um cortininha, bem triângulo, né? E embaixo de amarrar dos lados. Pode virar, Lídia, pra gente mostrar atrás. Olha que legal. Pois essa é uma novidade que muita gente pode aderir a partir de agora e escolher a cor que fica melhor do seu tom de pele. Não necessariamente essa daqui. Há várias opções. É muito bacana, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Se você quiser usar a parte de cima de uma cor e a de baixo de outra... Pode. Dá pra inverter. Exatamente, exatamente. Então você pode usar tanto inteiro liso quanto inteiro estampado, ou liso em cima e estampado embaixo, ou inverter. Ou seja, você tem várias possibilidades. É muito bacana. Interessante. Mas como será que andam uns biquínis aqui no Rio de Janeiro? A carioca costuma acertar no biquíni. Será que elas estão errando muito, Gabi? O que você acha? Bom, eu acho que elas acertam. Acertam? E você, Lídia? Eu acho que elas têm praticamente o dever de acertar, porque sempre é uma cidade que tem praia, né? É, mas nem sempre, viu? É. Nem sempre. Bom, quem não estiver acertando, a gente vai dar uma mãozinha e você de casa, vem com a gente. Vamos lá. Olá, tudo bem? Dá licença. Qual o seu nome? Fabine. Fabine, nós estamos começando a falar de moda praia aqui na Zareza, Rio de Janeiro. E eu estava observando de longe o seu biquíni. Você topa mostrar ele pra gente um pouco melhor? Claro. Vem cá, deixa eu te ajudar aqui. Vamos ver, Fabine. Você normalmente usa que tipo de biquíni? Sempre cortininha. Cortininha. A marquinha. Ah, a marquinha menor. É, e eu gosto de cor vibrante. Legal. Verde, amarelo. Combinam com o seu tom de pele, porque pelo jeito você normalmente se bronzeia mais. Pode, só. Entendi. Então você está usando um cortininha aqui em cima por conta da marquinha. É. Legal. Estou precisando renovar. Está precisando renovar, né? Começo do verão. E aqui na parte de baixo uma estampa que tem um pouco do verde e o azul, que são cores dessa estação. Legal. Você pode virar um pouquinho pra gente mostrar na parte de trás? Posso olhar. Legal. Olha, Fabine, você é oriental de que região? Ou sua família? Eu sou descendente tailandês. Ah, de tailandês. Você sabe que normalmente as pessoas orientais não tem o corpão que você tem, né? Ah, obrigada. Malha muito, não? Treino jiu-jitsu, mais um pouquinho. Ah, jiu-jitsu. Então eu tenho que tomar cuidado. Mas eu tenho uma proposta pra você. O que você acha da gente colocar em você um biquíni que vai valorizar ainda mais esse corpão que você já tem, vai te deixar linda, você vai ficar muito mais bonita ainda do que você já está. Um ponto dela. Gostou da ideia? Gostei da ideia. Legal, então. A Fabline vai se trocar e a gente já volta pra você ver o resultado. Olha, Rodrigo, na mudança da Fabline, a gente colocou uma grande tendência que está em moda entre as famosas. A mudança ficou incrível. Bom, mas vem cá. Por falar em mudança, Gustavo, eu estou vendo que você mudou o cabelinho, né? Está parecendo o Justin Bieber. Gostei de ver. Justin Bieber? Bom, deixa eu pensar. Acho que até que está bom. Porque, ó, é bonito, é famoso, agora está meio bombadinho e deve ser uns 10 anos mais jovem que eu, né? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Também não exagera muito, não, que eu sei bem a sua idade. Tá bom? Bom, mas vamos deixando de papo que o que eu quero ver é um biquíni novo. Mostra pra gente aí, Gustavo. Eu quero ver. É isso aí. E eu vou te mostrar. Vamos lá? Pablini, vem pra cá. Olha só, gente, que lindo o biquíni novo da Pablini, que é uma tendência incrível agora dessa estação. Tira o cabelo aqui da frente, Pablini, pra gente mostrar. Esse, gente, é o tema tropicalismo, que está em alta entre as famosas. O tropicalismo são as estampas que remetem à brasilidade, às folhagens com floral, especialmente nos tons de azul e verde. Olha que bonita que é essa leitura tropical. Você gosta, Pablini, desse tipo de estampa? Adoro. É legal, né? É uma coisa bem brasileira. É isso aí. Ficou lindo no seu corpo. E esse é um modelo, tomara que caia torcido, pra ficar diferente daquele cortininha tão tradicional que você sempre usa. Na parte de baixo, gente, eu tenho uma sacada, ó. Na frente, até parece grande o biquíni da Pablini, mas vira aí pra gente mostrar, ó. Na parte de trás, modelo cortininha que você pode regular da forma que você quiser. O que você achou, Pablini? Gostou? Gostei do biquíni. Que bacana, olha. A cor é alçada, a cor é bem bacana e bronte. É isso mesmo. Legal. E olha, as famosas estão usando muito, gente. Sabe quem já usou o biquíni tropicalismo? Dá uma olhada aí. A atriz Nívia Stelman, a Fernanda Paes Leme e também a Letícia Spiller. As três já investiram nessa estampa. Então agora tá na moda igualzinhas famosas, viu, Pablini? Que bom, obrigada. Gostou de participar? Adorei. Que legal. Então, olha, esse é um presente pra você. Pode curtir agora a Praia de Ipanema. Mas antes, eu quero que você veja aí como estava a Pablini antes da nossa transformação. Olha aí o comparativo. E agora, depois do biquíni novo e de ser transformada aqui na Praia de Ipanema. Muito legal, Pablini. Obrigado. Tchau, tchau. E quem veio me procurar aqui na Praia de Ipanema foi a Cida. E eu quero saber o que tá rolando aí com o seu biquíni, Cida. Então, Gustavo, que bom que eu te encontrei. Legal. Nossa, eu tava precisando de uma coisa melhor, mais bonita. Ah, é? Tô querendo encontrar um marido, mas eu acho que não estou chique. O que você ama? Sim, então você tá atrás do biquíni caça-marido, é isso? É, o biquíni caça-marido com o seu aval, né? Porque de biquíni entende você... Vamos ver o seu biquíni aqui. Babadinha tá na moda, Cida. Bate de baixo colorida. Mas você falou que você quer um mais chique, é isso? É, um mais chique, né? Que valoriza mais o meu corpo, né? Afinal de contas, né? É, valorizar o corpo é contigo mesmo. Você é um bom entendedor. Bom, então nós vamos atrás do biquíni caça-marido da Cida e a gente já volta pra mostrar pra vocês. Cida! Que linda que você ficou com o seu biquíni novo. Gente, olha aqui, é uma nova mulher, é uma nova Cida. É uma nova Cida na chique. Não é? Com biquíni preto e branco, estampa gráfica, que é uma das principais tendências desse verão. Olha a Cida arrasando aqui na praia, ó gente, que legal. Agora... Não é legal? Agora eu vou arrumar o marido. Ah, agora o marido vai ser o mais fácil. Chique ainda. Chique, né? Chique, é. Agora vamos ver aqui embaixo, Cida. Olha, na parte de baixo, que legal que ficou. Vira pra você ver que deu até uma aumentada na parte de trás. É, essa... Já tinha usado a parte de baixo assim, mais larguinha aqui, Cida? Não? Então você ficou um arraso. Eu posso dizer que é uma nova Cida. Você já ouviu falar da rainha da praia aqui de Ipanema? Nossa, chique. É, vai ser você agora, Cida. Não vai ser pra ninguém aqui. Lógico, né? Com seu aval eu acredito, né? Eu sou chique mesmo. Chique, agora tá muito chique. Ah, então obrigado. Posso te dar um beijo? Claro, dá um beijo. E ó, antes de você ir embora, eu quero mostrar pra você de casa o antes e depois da Cida, gente. Olha só como ela estava antes com o biquinho colorido lá, tava bonita também. Mas agora ficou chique pra arrumar o marido. Muito obrigada. Obrigado. Legal, Cida. Obrigado. Tchau, tchau. Gustavo, agora tem uma dúvida de uma amiga minha que vai te fazer uma pergunta, tá bom? Tissi, e aí? Pergunta pro Gustavo, o que você quer saber? Oi, Rodrigo. Um beijão pra você, saudades, viu? Você tá arrasando aos domingos. Olha só, eu tenho uma pergunta pro Gustavo Sartre. Você sabe, né, Gustavo? Eu adoro tendência. Agora, eu queria saber se essa tendência mix de estampas, se eu poderia por acaso usar num biquíni, que é uma peça muito pequenininha. Posso? Muito bem, boa dúvida. E aí, Gustavo, agora eu quero ver. Conta aí pra gente. Gente, mas que honra. Uma pergunta da Tissi Pinheiro, uma das mulheres mais elegantes hoje do Brasil. E é claro que você pode usar um mix de estampas na praia. A Flaviane, nossa modelo, tá aqui pra mostrar pra você um modelo de biquíni lindo nesse conceito. Tá super em alta. Olha só, gente. O mix de estampas com a estampa animal, aqui nos babadinhos, e a estampa de folhagem e floral aqui, inclusive em cores diferentes. A alça também desse biquíni, olha, toda trabalhada nas duas estampas. Olha que legal, trançada. Na parte de baixo, o mesmo conceito. Os babadinhos no mix de estampa, tá vendo? Animal com floral. Vira um pouquinho, Flaviane, pra gente mostrar na parte de trás. Olha que lindo, gente. Na frente, a preferência é pro animal print. E atrás pro floral. É muito legal, né, Flaviane? Você usa esse tipo de peça? Adoro. Ah, é? Olha, então você deve ser uma mulher mais ousada, porque a própria Tissiane poderia usar, é claro. Mas mulheres muito tradicionais, certamente, têm medo de usar essa tendência. Mas é hit da estação, gente. Tá na hora de vocês ousarem mais com os biquínis, como a gente mostrou aqui. Muito legal. E agora eu quero que você de casa conheça a Cintia, que tava me contando que é estudante de direito, mas tem 1,82m de altura. Você lida bem com essa questão da altura? Quando você vai sair com as suas amigas, por exemplo? Eu prefiro não usar salto pra não ficar desproporcional a elas. Ah, é? É. Então você gostaria de se sentir um pouco mais baixa, é isso? Com certeza. Mas eu vou te dar uma dica. A Ana Hickman é super alta, é elegante e usa salto. É uma questão de você se acostumar com isso. Eu acho. Mas você sabia que o biquíni pode ajudar você a se sentir um pouquinho mais baixa? Dá pra imaginar isso, não? Não, nunca tinha pensado. Pois é, tem um biquíni que pode ajudar você nessa situação aí de você se sentir alta demais. Mas vamos ver primeiro como tá o biquíni da Cintia agora, gente? Olha, na parte de cima é Animal Print, que tá na moda. Bem legal. Aliás, eu achei que valorizou o seu ser, essa parte de cima. Embaixo, preto liso. Dá uma voltinha, Cintia, por favor. Ok. Mas pra você parecer um pouquinho mais baixa, vamos dizer assim, tem que ser outro modelo de biquíni. Então eu quero te propor a gente mudar o seu biquíni aqui na praia pra você aprender essa dica que eu quero dar pra você. O que você acha, Cintia? Ah, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Então a Cintia vai mudar e a gente já volta pra você conferir que dica é essa. Vamos lá. Olha, Rodrigo, a Cintia vai ficar linda de biquíni novo. Você vai ver. Ô, Gustavo, eu não entendi. Me fala uma coisa, existe um biquíni que pode deixar a mulher mais baixa? É isso? Na verdade, existe um modelo de biquíni indicado pras mulheres altas e ele tem um truque que eu vou te mostrar. Eu quero ver, mostra aí. Vamos lá. Pode sair, Cintia. Aí, vem pra cá porque eu quero explicar pra todo mundo de casa qual é o truque que a gente usou. As mulheres altas, Cintia, devem explorar bastante a modelagem, tomara que caia. Não só nos biquínis, nos vestidos também. Por quê? Ela tende a achatar um pouco a silhueta, ela não tem alças, elimina uma linha vertical que normalmente a mulher tem aqui. Você também pode optar por usar o biquíni um pouquinho mais alto aqui do lado. Você pode regular ele um pouquinho mais alto, porque isso tende a encurtar o tórax. É o modelo chamado Azadel, naquele biquíni um pouquinho mais alto, ele tende a encurtar o tórax da mulher e, por consequência, a sua estatura. Você sabia disso, não? Não, nem imaginava. É, pode usar bastante tomara que caia, que é claro, foi o modelo que a gente colocou nela, liso, nesse caso, poderia ser estampado também. O que importa é o modelo tomara que caia. Vamos ver aqui na parte de baixo, o azul, esse azul está bastante em alta, é um azul bem escuro. Pode virar para a gente mostrar, Cintia. Legal, como é que você está se sentindo agora, entendendo essa questão do tomara que caia para a sua vida? Porque você pode usar agora até num casamento, um vestido tomara que caia. É bem bacana, eu acho que vai dar um efeito legal. E você gosta? Gosto. Legal, vamos ver o antes e depois da Cintia. Olha aí, como ela estava com o biquíni anterior e agora com o tomara que caia. Lembrando que o objetivo era que ela ficasse um pouco mais disfarçada em relação à estatura. Quanto você tem menos de altura? 1,82. 1,82, também não é para menos, né? Cintia, foi um prazer te encontrar. Obrigado por ter nos procurado e ajudado muita gente de casa, mulheres altas, a aprender o biquíni certo. Tá bom? Tchau, obrigado! Gente, tem uma moça loira ali, olha, comprando cangas. E ali tem uma curiosidade que só tem aqui no Rio de Janeiro. Eu quero mostrar para vocês. Vamos lá falar com ela. Olá, dá licença. Tudo bem? Como você chama? Tenila. Tenila. Tudo bem, Tenila? E você? Tudo bem. Denil, sou nosso vendedor de cangas aqui. Gente, essa daqui é uma grande curiosidade aqui do Rio de Janeiro. As cangas, olha, elas têm o desenho da calçada da praia. Essa daqui é a calçada aqui de Ipanema. Tem de onde mais? Tem de Copacabana também, com o desenho lá de Copacabana. E vende muito? Vende. Bastante. Quanto custa? R$ 30,00. R$ 30,00. É um bom preço, né? E é exclusivo aqui do Rio de Janeiro. Mas deixa eu conversar com ela, porque eu estava olhando o seu biquíni lá de longe e eu queria ver o seu biquíni ainda um pouco melhor. O que você acha? Ai, Gustavo. Cara, eu sei que fica lindo. Os biquíni, eu tenho um pouco de medo. Ah, então você conhece, tá vendo? Eu sei, sei. Não, mas olha, o seu biquíni pode estar bonito. Não é verdade, gente? A gente tem que ver primeiro o biquíni dela como está. Você está cobrindo o seu biquíni? Acertei o corpo bonito. Vamos ver o seu biquíni, que eu vou convencer você, pelo menos, a mostrar o biquíni dela, né, pra gente. Legal, legal. Eu vou segurar aqui pra você. Opa, gostei. Aí sim. Olha o corpão dela não querendo mostrar aqui o biquíni pra gente. Deixa eu ver aqui na parte de cima. É um floral, combinando com o verde de baixo. Vira pra ver na parte de trás. Pode virar aí. Legal. Olha, você tem o corpo super bonito, mas você sabe, né, como você assiste, que os biquínis podem deixar a mulher muito mais bonita ainda. E no seu caso, eu acho que dá pra gente atualizar o seu biquíni pra uma versão que está super na moda agora. Será que eu vou convencer? E aí, o que você acha de mudar o seu biquíni? Vou tampar. Vai aceitar? Vou, porque eu gosto, gosto do trabalho de vocês, tá legal. Ah, que legal. Então valeu a pena, tá vendo? Vai mudar de biquíni, vai se impressionar e você de casa também. A gente já volta. Olha só, Tenila, que linda que ficou de biquíni novo, gente. E aí, como é que você tá se sentindo agora? Adorei, adorei. Ficou legal, né? Ficou lindo, lindo mesmo. Essa estampa aqui, gente, é a cara do verão 2014. Porque olha só, ela tem as cores da estação e ela tem uma leitura aqui que parece folhagem, mas parece escamas também. Quer dizer, você mescla uma estampa animal com uma estampa floral, que tá super na moda. Folhagem nas cores fortes que estão em alta nesse verão. O que você achou desse modelo pra você? Eu achei que super valorizou. Muito? Ficou bem legal, esse tom é muito lindo, combinou bem com a minha cor. Sem dúvida. Aliás, gente, os tons assim, tour, né, eles valorizam muito tons de pele mais bronzeados, assim como o seu. Olha que lindo que ficou aqui na parte de baixo. Olha que bacana. Pode virar, Tenila, pra gente ver na parte de trás. Olha só que lindo o seu corpo, que bacana que ficou com esse modelo de biquíni. Você já tinha usado esse modelo na parte de baixo? Não, não, primeira vez. Vai começar a usar a partir de agora? Eu vou ver aqui. Tá vendo só? Super dica. Você de casa vai ver agora o comparativo, como estava a Tenila antes com aquele outro biquíni. Olha só. E agora, depois da nossa transformação, olha a diferença. Que bacana. Olha, é impressionante como o biquíni muda mesmo o corpo das mulheres. O que você achou? Mudou muito, valorizou demais. Valorizou, ficou linda. Olha, esse é um presente pra você, é claro. Lídia, vem cá, traz a sacola dela, bacana. E agora você vai desfilar mais bonita ainda aqui pela Praia de Panim. Obrigado. Obrigado, foi um prazer. Tchau, tchau. Pois é, a gente sabe que eu até pensei em chamar a Tenila pra ser a nossa musa da praia de hoje. Mas ainda espero encontrar um biquíni mais bonito. Eu acho que eu vou conseguir. Que coisa, hein, gente? Agora, vem cá. Se essa aí não pode ser a musa da praia, eu não entendi mais nada agora. O Gustavo tá muito exigente, hein, pessoal? Ele deve ficar de binóculo à procura da mulherada, né? É bem isso mesmo, né? O cara exigente. Olha lá. É, senhor Rodrigo Faro, eu aqui procurando a Lídia e a Gabi, sabe o que elas estão fazendo? Compras na praia. Veja se é hora de fazer compras. Que é isso aí, meninas? Agora é hora de fazer compra? Ai, Gu, é porque essa bolsa é bem diferente. Ah, é? Você já viu a bolsa vira canga? Bolsa que vira canga? Como assim? Essa é a nossa super novidade, eu adorei. Que legal. Mas mostra aqui pra mim, como é que é o seu nome? É Paulo. Paulo, como é que é isso? Paulo, mostra aí. Ela é uma bolsa, abriu aqui. Vira canga, é? Olha a bolsa, agora ela vai virar uma linda canga de praia também. É. Abriu o zíper, nossa, gente. Tem coisa melhor? Gostei, viu, meninas? Bacana. Eu achei a estampa super moderna também. A estampa é moderna? A estampa de lenço, gente? Tá super na moda agora, gostei, legal. Não sabia. Ah, então vou andar na moda agora. Na moda, é. Legal, Paulo. Obrigado, viu? Ô, meninas, falta pagar. Pagar? Não pagaram não, eu não sei o que vai pagar. Ah, é pagar, né? Eu sabia, alguma coisa ia sobrar pra mim, né, Paulo? Não tinha... Quanto é? Quanto é a bolsa que vira canga que vira bolsa? É 30 pra você. 30? Não, mas não é pra mim, não. Não, é pro seu Rodrigo Faro, as duas. Então eu vou fazer duas por 50, tá bom? 50, duas. 50, meia, tá bom. 50. Tá bom. 50. Ok. Conta do seu Rodrigo Faro, viu? Conta do seu Rodrigo Faro. Ali. Olá, tudo bem? Qual o seu nome? Amanda. Amanda, prazer. Eu sou o Gustavo Sart. Tudo bem? Tudo bem. Amanda, a gente tá falando de moda praia aqui no Rio de Janeiro. Esse seu biquíni é novo ou antigo? Não, esse aqui é antigo. Eu moro aqui no Rio, então a praia é sempre antigo. Ah, então você deve ter vários biquínis. Sim. E qual o modelo preferido que você mais gosta? Gosto de curtininha. Curtininha. Nem mais. Sabe que a maioria das mulheres gosta de curtininha mesmo, né? Mas olha, tá bonito aqui na parte de cima dela, né, gente? Olha que legal. Tá bonito. Deixa eu ver embaixo, Amanda. Branco, liso. Vira um pouquinho pra eu ver a parte de trás. Legal, você tem o corpo bem bonito, viu, Amanda? Mas eu tô aqui pensando numa forma de deixar você ainda mais bonita e mudar o seu biquíni. O que você acha dessa ideia? Mudar só se for de curtininha. Mas sempre deixa mais bonito. Então tem que ser curtininha na parte de cima e deixar mais bonito do que já tá? Ah, não vai ser fácil, mas esse é o nosso maior desafio mesmo, né? Pegar mulheres como você e tentar deixá-las com o corpo ainda mais bonito mudando de biquíni. Então entendi. Curtininha e que melhore mais a parte de cima. Aí você troca. Legal. Então eu aceito a sua proposta, você aceita a minha? Aceito. Amanda, vai se trocar e a gente já volta. Rodrigo Faro, calorzão aqui no Rio de Janeiro. Acho que tá na hora de você deixar o estúdio um pouco de lado e vir fazer um passeio com a gente. O que você acha? Pô, Gustavo, eu vou te falar, eu tava precisando mesmo, viu, cara? É que, você sabe, tô corrido demais, tá faltando um pouquinho de tempo, né? É, tá faltando tempo, mas tá faltando bronze também, né, Rodrigo? Você tá branco o que eu tô vendo daqui, viu? Ah, quer dizer que eu, eu que tô branco. Tá falando negão aí, né? Tá falando, olha lá o bronzeadão aí. Fala daí, negão. Mas eu vou te mostrar o biquíni agora. Amanda, olha que legal que ficou esse curtininha em você. Ah, eu tenho certeza que eu cumpri o meu desafio, viu? Porque, olha, eu tinha que colocar nela um curtininha que deixasse o seio dela ainda maior. Amanda, agora sim, hein? Tava lindo, mas olha como ficou, gente, que bacana aqui. Sabe qual é o truque? Usar os babados, que são tendência nessa estação. Nesse caso, olha, é um tule. Tá vendo? Muito legal esse biquíni. O que você achou? Achei que ficou lindo, adorei. Ficou lindo. E aumenta, viu? Aumentou. Né, se você tinha, por exemplo, o seio 42, você vai pra 44, não é? Claramente. Dá uma olhada você em casa como ficou bonito o biquíni dela na parte de cima. Embaixo, a gente colocou uma estampa que tá super em alta, também animal print colorida. E vira pra mostrar na parte de trás, o modelo fio dental que fica lindo no seu corpo, cortininha usado fio dental. Bom, é um dos preferidos das cariocas aqui no Rio de Janeiro, tem muito fio dental. E um dos preferidos das celebridades. Aliás, você de casa vai conhecer agora quais são as seis famosas que mais usam fio dental no Brasil. Em sexto lugar, a Ariane, que tava lá na fazenda, usou fio dental na fazenda e sempre arrasa nas praias. Em quinto lugar, a Graciane Barbosa. Essa daí, acho que eu nunca vi a Graciane sem ser de fio dental, viu? Em quarto lugar, a Nicole Baus. Ela adora o fio dental e babadinhos, parecido com esse da Amanda. Em terceiro lugar, a Mirella. A Mirella tá cada vez mais linda, corpo super em dia. E adora o fio dental. Em segundo lugar, sabe quem? A Juju Salimene, do Legendários. Olha que linda que ela fica com o biquíni fio dental. E em primeiro lugar, a celebridade que mais usa fio dental no Brasil. Amanda, sabe quem é? Não, eu tenho. A Sabrina Sato. Olha aí. E a Sabrina, não preciso nem dizer, né? Fica perfeito fio dental no corpo dela. Mas, Amanda, como você tá se sentindo agora, depois da transformação? Bem melhor. Mais bonita? Mais bonita. Vamos conferir? Você de casa vai ver aí o antes e depois da Amanda. Olha como ela estava com aquele cortininha e como esse aumentou realmente o tamanho do seio dela. Ficou bem melhor, viu? Eu adorei, Amanda. Foi muito legal te encontrar. Você propor esse desafio e a gente cumpriu a meta, não foi? Ficou. Legal, então. Esse é um presente pra você. Obrigado, Amanda. Tchau, obrigado. Oi, desculpa. Dá licença. Tudo bem? Tudo bem. Posso falar um minutinho com você antes de você entrar no mar? Deixa eu entrar rapidinho. Mas é rápido aqui também, é verdade. Como você chama? Luana. O chato da praia, eu, né? Luana, eu tô aqui pra falar do seu biquíni, que eu tava olhando de longe e eu achei lindo esse seu biquíni. O que você faz aqui no Rio de Janeiro? Eu trabalho com emessa e com dança. Ah, com dança. Ah, legal. Por isso você tá com o corpo assim, em forma. Que beleza, hein? É, tá bonito. Agora, esse biquíni é novo? Você comprou agora? É, ele é novo, eu comprei pro verão. Legal. Aliás, eu tô vendo mesmo, né? Que ele tem bem a cara dessa estação. E tem um detalhe aqui em cima. Esse daqui mexe, não mexe, Luana? Eu sei como é esse biquíni. Você não pode regular? Pode, pode sim. Mostra aí pro pessoal em casa. Como é que é? Você sobe e ele fica mais largo, né? Pode sair também. Ele pode tirar. Tira fora? É. E aí quando você volta? Você vai regular. Eu gosto. É. Menorzinho? É, porque é da marquinha. Ah, até porque fica parecendo a marquinha do Curtininha, né? Sim, sim. Ele é menor. Legal. E essa estampa, gente, é uma estampa gráfica, né? Quer dizer, parece uma folhagem estilizada. É bem interessante. Você sabe que o verde é uma das principais cores dessa estação, misturado especialmente com o amarelo. Eu acho que também tem um pouco a ver com a Copa do Mundo no Brasil e as cores do Brasil. Ficou muito legal. Olha que lindo, gente. Essa estampa mesclada com preto. Você comprou aqui no Rio de Janeiro mesmo, Lana? Comprei. Legal. Deixa eu ver aqui embaixo, que é a Curtininha aí na frente. Bacana. Bem bonito esse seu biquíni mesmo. Você costuma se preocupar, assim, muito com as tendências de moda, né? Eu procuro. Procuro vir na praia. A praia é o melhor lugar, né? Porque a galera vai misturando, pô, vai mudando de modelo, mas agora eu acho que esse aqui tá bem em alta, né? A galera gosta mais do que valoriza, da minha opinião. Sei. E eu costumo reparar bastante. Legal. Deixa eu dar uma olhada na parte de trás do seu biquíni, Lana. Vira pra gente ver. Legal. Tá lindo realmente esse biquíni. É um modelo Curtininha. Atrás, que muitas mulheres gostam também, porque regula, né? O tamanho. É. Você pode diminuir. Isso. A frente também regula, tá? Tá, legal. Ficou bem bacana mesmo e é uma das grandes tendências dessa estação. Luana, eu adorei o seu biquíni. A Luana é muito simpática, não é, gente? Dá mais uma voltinha pro pessoal de casa ver o seu biquíni completo. Olha que linda a Luana. Adorei. Bem bonito mesmo o seu biquíni, viu? Deixa eu até perguntar a opinião do Rodrigo. Rodrigo, o que você achou da Luana e do biquíni dela, hein? Qual a sua opinião? Eu acho legal, mas se eu falar muita coisa, eu vou ter que dormir fora de casa, sabe? Mas eu diria que eu gostei do biquíni. Por mim, tá aprovadíssimo. É uma bela moça, vamos dizer assim. Bom, com o aval do Rodrigo, então, eu não tenho nem mais o que dizer, né? Em nome do melhor do Brasil, eu quero convidar você, Luana, pra ser a nossa musa aqui de Ipanema, a musa da praia de hoje. Gostou da novidade? Gostei, gostei. Tem cariocas. Você aceita o nosso convite? Aceito. Legal, então. Que bacana que a Luana aceitou o nosso convite pra ser a musa da praia de hoje. Bom, e depois de ter encontrado a Luana aqui pelas areias de Ipanema, a gente se despede do Rio de Janeiro, agradecendo pela sua companhia. Mas olha, muito em breve eu voto de outro point do verão brasileiro. E quem sabe você aí de casa pode ser a nossa musa da praia. A gente se vê. Até lá. Boa, Gustavo. Que inveja de você que ia estar nessa praia aí. Obrigado.